Este podcast é apresentado pelo Tecnoblog. E atenção você que trabalha com TI. Sabia que a Dell Technologies te ajuda a se aprimorar como profissional? É só fazer parte do Dell Expert Network, programa de relacionamento da Dell voltado para profissionais e consultores de tecnologia da informação. O programa está comemorando 10 anos de existência e com ele você conta com uma série de benefícios exclusivos. A Dell disponibiliza uma plataforma com cursos online em áreas como proteção, servidores, rede, solução de parceiros, entre outras. Tudo para você fortalecer e ampliar as suas competências. E essa é só uma das vantagens que os membros do programa ganham. Para saber mais e se cadastrar gratuitamente no programa, ligue 0800 701 1293 ou acesse dell.com.br barra expert traço network. A Dell recomenda o Windows 10 Pro para empresas. Olá, ouvintes! Seja bem-vindo! Está começando mais um episódio do Tecnocast. Eu sou o Thiago Mobilon. E eu sou o Paulo Riga. A energia solar ainda representa pouco na matriz elétrica brasileira, mas os números tendem a crescer nos próximos anos. E o timing não poderia ser melhor, já que a crise hídrica está aí, trazendo preocupação quanto ao abastecimento de energia no país. Nesse episódio, a gente conversa com Guilherme Susteras, que é coordenador da Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica, a ABSolar. E vamos tentar entender um pouco melhor o cenário da geração de energia pela fonte solar no Brasil. Então aguenta aí, que a gente já começa. É muito comum as empresas darem o Vale Refeição ou o Vale Alimentação para os funcionários. Mas, uma coisa que eu vivia pensando era o seguinte. Não seria mais fácil dar um benefício para a comida de forma mais geral? Pois é, o melhor é ter liberdade para você usar o Vale como for mais conveniente, né? E com o iFood Benefício Zelo, dá para você ter o Vale Refeição e também o Vale Alimentação em um cartão só. Assim você quem decide a melhor maneira de usar o seu benefício. O iFood Benefícios acredita que ainda melhor do que o benefício em si, é ter autonomia para usá-lo como você quiser, sem precisar escolher entre uma opção ou outra. Tá afim de saber mais? Então é só entrar em benefícios.ifood.com.br para descobrir todas as vantagens do iFood Benefícios para empresas, funcionários e para o RH. A geração de energia pela fonte solar tem crescido bastante no Brasil nos últimos anos. Em agosto desse ano, o Brasil entrou na lista de 15 países com maior capacidade instalada de energia solar. A gente está ocupando ali a 14ª colocação. E de acordo com os dados da AB Solar, a Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica, desde 2012 já foram investidos mais de 52 bilhões no setor e por isso o país conseguiu atingir essa marca de potência instalada. Ainda segundo a AB Solar, a energia solar gerada em usinas de grande porte já ultrapassou as usinas térmicas a carvão em capacidade instalada no Brasil. E com isso, a geração solar passa a ser a sexta maior fonte de energia elétrica do país. Ao todo, o Brasil tem hoje um total de 10,4 gigawatts de capacidade instalada de energia solar. E esse valor seria o equivalente a cerca de 70% da capacidade da usina hidrelétrica de Itaipu, que é uma das mais importantes do país. Se a gente olhar para a matriz energética brasileira como um todo, a gente vê que a fonte de energia solar ainda representa um percentual muito pequeno. São pouco menos de 2% do total. E com todos os investimentos feitos no setor, a expectativa é que esse número aumente nos próximos anos. A previsão da empresa de pesquisa energética, a EPE, empresa pública voltada ali para o desenvolvimento de estudos sobre o setor energético no Brasil, é que a energia solar chegue a 5% do total de energia gerada do país até 2030. Então, ainda falta um tempinho, mas o número ainda está lá um tanto pequeno, né, Riga? Bem pequeno, né? E o protagonista da nossa matriz elétrica ainda continua sendo a energia hidrelétrica, né? Que é a fonte com maior participação. As usinas hidrelétricas, elas produzem pouco mais de 65% da energia elétrica consumida no Brasil. E nenhuma das outras fontes, como eólica, biomassa, biogás natural, chega a bater 10%. Então, a gente é bastante dependente das hidrelétricas mesmo. Olhando para o lado positivo, o Brasil se sai muito bem no quesito fontes renováveis, né? A gente depende muito menos de queima de combustíveis fósseis, por exemplo, que são utilizados em usinas termoelétricas. Se bem que agora a gente está usando, mas a gente depende muito menos no geral. Isso tem um lado positivo muito claro, né? Menos queima de combustível, menos emissões de gases do efeito estufa. As fontes renováveis representam 83% da matriz elétrica brasileira, de acordo com o Ministério de Minas e Energia. Então, comparado a outros países, é uma diferença muito grande. Só que tem alguns problemas aí, né? O primeiro é que vale ressaltar, para quem talvez tenha uma ideia muito romantizada das hidrelétricas ainda, elas são fontes de energia renováveis, né? Usam água, mas não são exatamente limpas, porque tem aquele impacto ambiental muito grande, principalmente durante a construção, né? Você tem que alagar uma área muito grande e depois a conta fica para a fauna e para a flora. E o problema mais óbvio, né? Que vocês estão vendo nas notícias, é que a nossa principal fonte de energia depende das chuvas. Então, se não chove, ou se chove menos, daí a gente começa a ter esses problemas aí. É, se você acompanha as notícias, você já deve ter ouvido duas palavras que pipocam ali de tempos em tempos. Coloca a gente nesse estado de alerta, que é a crise hídrica. Você fica sem energia, fica sem água para o banho, né? Afeta tudo aqui no Brasil. Entre novembro de 2020 e abril de 2021, choveu muito menos do que era esperado para esse período, e que costuma, no caso, ser uma estação chuvosa. Então, para a gente ter uma ideia, os resultados foram os piores desde 1930. E esse fato já sinalizava um problema que estava chegando, que é uma seca rigorosa que afeta vários estados do país. A gente tem cerca de 2.445 municípios afetados, que representa cerca de 43% do território do país. A falta de chuva levou as cidades a adotarem racionamento de água, e entre elas, capitais como Curitiba. A coisa está pior em estados do Sudeste e Centro-Oeste, onde choveu só um terço do que era esperado em certos meses. Agora, para a nossa matriz elétrica, isso representa menos água nos reservatórios das hidrelétricas. O Operador Nacional do Sistema Elétrico, a ONS, emitiu em junho um alerta sobre o volume baixo das hidrelétricas no Sudeste e Centro-Oeste, que correm o risco de entrar em colapso já agora em novembro. Então, temos dois meses para isso acontecer. O Sistema Cantareira, por exemplo, que é o maior reservatório de água da região metropolitana de São Paulo, terminou em agosto com 37,3% da sua capacidade, quando o normal para essa época seria 60%. Então, já está chegando na metade, a situação realmente desesperadora. E a usina hidrelétrica de Ilha Solteira, que é a maior do Sudeste em potência instalada, chegou a registrar 0% de armazenamento de água no dia 15 agora de setembro, e vários outros reservatórios no eixo Sudeste e Centro-Oeste também registraram níveis muito baixos, alguns até abaixo de 10%, o que prejudica bastante as hidrelétricas instaladas nessas regiões. É, está difícil, e esse cenário tem tanto causas naturais quanto causas estupidamente humanas. Então, para começar, tem o fenômeno Laninha, que gera um resfriamento nas águas do Oceano Pacífico, que na prática causa uma alteração ali na dinâmica das chuvas. E no caso do Brasil, o fenômeno atinge principalmente a região sul. A gente tem que falar também de aquecimento global, porque ajuda a explicar a seca. É sempre bom lembrar que esse fenômeno é agravado pela ação humana, e as emissões de gases poluentes fazem com que a atmosfera esquente, o que contribui para fenômenos mais extremos, como secas intensas e temporais. E o outro fato que ajuda a explicar esse contexto é o desmatamento, que impede a criação dos chamados rios voadores. Esses rios voadores aí são massas de umidade que viajam pela atmosfera e geram chuvas no centro-sul do país. Então, com a mata cada vez mais destruída, os rios voadores vão desaparecendo, e o ciclo de chuvas fica mais irregular. Inclusive, Riga, tem um documentário bem legal no Netflix, vale citar aqui, que fala sobre esses rios voadores da Amazônia, só que ele faz a ligação sobre o deserto do Saara e os rios da Amazônia, esses rios voadores, e mostra como está tudo muito interligado, interdependente. Vale a pena procurar assistir, o nome eu não lembro, mas está lá. Procura rios voadores, Netflix, vamos iniciar. E além dessa ameaça de desabastecimento de água, a seca também traz outra consequência muito direta, que é o aumento nos preços. Então, se chove pouco, aumenta a dependência das usinas termoelétricas, que são movidas a combustíveis fósseis. Elas ainda são 13,2% da nossa matriz elétrica, mas agora estão tendo que cobrir justamente esse espaço que as hidrelétricas normalmente ocupavam. Porque não está chovendo, está complicado usar hidrelétrica agora, tem que acionar as termoelétricas, e além de serem mais poluentes, as termoelétricas trazem outro problema, que é a geração de energia é mais cara. E, obviamente, alguém tem que pagar essa conta, como nós todos que estamos falando e ouvindo esse Tecnocast, né? Em julho, a ANEEL elevou em 52% a bandeira vermelha 2, que é aquela taxa inserida na conta de luz quando cresce o custo da geração de energia no país. E aí o valor de 100 kWh saltou de 6,24 para 9,49. Então, está difícil. A cada 100 kWh você paga essa taxinha, essa bandeira vermelha 2. E aí, no último dia 31 de agosto, teve o novo reajuste. A partir de setembro, a tarifa passou a ser de R$14,20 para cada 100 kWh consumidos. Minha conta de luz chegou anteontem. E, tipo, é ridículo, porque eu diminuí o meu consumo de luz e o preço aumentou. Nada fez sentido assim. É, bom, não dá para a gente ficar chorando aí com a questão das chuvas, né? Infelizmente, é algo que a gente não consegue controlar aqui das nossas casinhas. Mas a gente pode falar de coisas que estão ao nosso alcance, né? Independente da situação, o que a gente aprende com isso é que é importante ter uma diversificação grande da matriz elétrica do país. E se a nossa matriz é tão dependente dos recursos hídricos, a gente sabe que nesse período de seca e estiagem existe esse risco. Você precisa ter mais fontes à disposição. E o fato da fonte solar ser renovável é muito importante também para o meio ambiente, né? Mais capacidade em energia solar pode significar no futuro que as termoelétricas não vão ser tão requisitadas nos períodos de estiagem, o que contribui também para manter a matriz elétrica do país mais limpa. E também tem o benefício financeiro, né? Que conta bastante. A energia solar é mais barata do que a que é gerada pela queima de combustíveis. Então, se a gente tivesse mais capacidade instalada, dava para pensar que no momento de seca a conta de luz talvez não subisse tanto. Enfim, o que não falta são pontos interessantes aí sobre energia solar. E para a gente entender um pouco mais sobre ela, a gente conversa agora com o Guilherme Susteras. Ele é coordenador do Grupo Técnico de Geração Distribuída da AB Solar, da Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica. Bora lá para o papo. Fala, Susteras, tudo bem? Bem-vindo ao Tecnocast. Obrigado por participar aqui com a gente. Bom, Bilão, obrigado pelo convite. Sempre um prazer estar aqui falando com vocês. Espero que eu consiga sanar as dúvidas ou criar mais dúvidas aí para o pessoal que vai nos ouvir. Susteras, a gente tem ouvido falar cada vez mais sobre energia solar, fontes alternativas, sustentabilidade, né? E claro que isso se fortalece nesse momento de crise hídrica, né? A energia está ficando mais cara e aí a gente deixa para pensar nisso sempre quando a reserva está secando, né? A gente está para ficar sem água, né? O Brasil é muito dependente ainda de energia hidrelétrica. E a questão é que, assim, essas crises hídricas não é uma coisa imprevisível, né? Elas acontecem de tempos em tempos e aconteceu ali em 2014, foi um baita caos, né? Não só na parte de energia elétrica, mas como também na parte de abastecimento de água, né? Que é um problema muito grande também. Então, assim, a questão que eu tenho é sete anos depois, né? Como é que a gente está falando disso de novo? Esses problemas não são previsíveis, não é uma coisa que a gente teria como evitar, né? E a dependência das hidrelétricas no Brasil, você acha que é um problema isso? Depender demais das hidrelétricas? Ou o nosso problema é como essa matriz é operada aqui no Brasil? É, na verdade, para problemas complexos, as soluções são complexas, né? A resposta, a gente pode gastar uns quatro programas para tentar começar a tratar desse assunto. Só nessa primeira. Exato. Só na primeira parte da sua primeira pergunta, né? E a verdade é o seguinte, o Brasil sempre se vandoreou com muita razão de ter uma das matrizes elétricas mais limpas do mundo. É majoritariamente hidrelétrica, o Brasil, de fato, tem rios muito poderosos, né? Só que há muitos anos, e digo muitos anos, há pelo menos 20 anos, a gente meio que já esgotou os rios mais fáceis de explorar de ponto de vista energético. Tanto que as hidrelétricas mais recentes foram feitas na região amazônica. Tem dois desafios. A primeira é a distância do centro de consumo, né? Então você tem que construir milhares de quilômetros de linha de transmissão passando por biomas complexos, né? Não só a floresta, mas também o cerrado, né? Esse é o primeiro desafio. O segundo desafio é que é uma região mais de planície. O pessoal deve lembrar das aulas de geografia, né? Que é uma das características da região amazônica, uma região de planície. Então quando você faz uma barragem, você acaba alagando mais área do que se você fizesse essa mesma hidrelétrica aqui no sudeste, que é uma região de montanha, né? O pessoal deve lembrar do mar de morros do interior do Brasil. E aí o Brasil precisou e precisa diversificar a sua matriz elétrica justamente porque a demanda de energia do Brasil continua crescendo, né? O Brasil tem uma característica interessante que para cada adição de PIB você precisa adicionar energia para suprir. Mas mesmo que o Brasil não crescesse economicamente, mesmo que o PIB se estabilizasse, ainda assim você teria um crescimento da demanda de energia porque aos poucos as pessoas vão saindo da linha de pobreza. Então as pessoas têm acesso a novos eletrodomésticos. Por exemplo, na minha infância seria impensável uma pessoa ter um apartamento em São Paulo com ar-condicionado, né? Essa é uma novidade. Ar-condicionado na sala de aula, nas escolas, imagina. E no fim das contas, então a gente precisa de mais energia. E aí o Brasil, de alguma forma, tentou explorar o gás natural, mas a gente tem um desafio muito grande do gás natural. Primeiro que a gente não tem o que a gente tem que está lá na bacia de Campos, no meio do Oceano Atlântico. Então tem que trazer esse gasoduto. A gente não tem gasodutos no Brasil para transportar, mas a gente descobriu uma novidade para o Brasil no começo do século XXI, que era a eólica. Então o Brasil começou a investir em energia eólica, de fato, a gente tem um dos melhores ventos do mundo. E, mais recentemente, o Brasil descobriu também, isso não ia ser novidade nenhuma, a sua capacidade de gerar energia solar. E a gente está, então, agora nessa diversificação da matriz, criando o ambiente para a energia solar. Mas a energia solar, ao contrário das outras fontes, ela tem uma peculiaridade interessante, que ela é bastante modular. A hidrelétrica é do tamanho daquela hidrelétrica e ela está onde está o rio. É eólica, você tem que fazer de turbinas em turbinas de 4, 5 mega. E a solar, você pode fazer de pequenininho. Mas antes de entrar nesse assunto, vou responder objetivamente a sua pergunta. O desafio do climático, primeiro que a gente não sabe se isso é cíclico ou se isso é uma nova realidade. A gente não sabe se a gente está lidando com a mudança climática. A gente está falando da pior hidrologia dos últimos 92 anos e o número 92 é porque é há 92 anos que a gente mede. Então, a gente está com a pior hidrologia desde que a gente começou a medir. E aí, se você pensar os 10 anos mais quentes do planeta foram os últimos 10 anos. Então, a pergunta é será que o ano que vem vai ser hidrologia, vai ser melhor, vai ser pior, vai ser tão ruim quanto? A gente ainda não sabe. E aí, o planejamento energético, ele tem um desafio importante que é, se você quiser construir mais usinas, você precisa de mais investimento e está na cabeça do planejador tentar evitar o máximo de investimento possível, enfim, para não onerar o consumidor de energia. então, a tendência é que o planejador vai tentar postergar o máximo possível a decisão de investir em novas fontes de energia, só que tem um preço a se pagar que se você postergar demais quando chega aos 45 do segundo tempo você acaba tendo só duas opções que é ou racionar energia, que foi o que aconteceu em 2001, ou começar a contratar termoelétricas muito caras que também foi feita em 2001 e ainda não foi o suficiente. A gente tinha barcaças de motores a diesel de caminhão parados tentando gerar energia, mas que não foram o suficiente. A diferença de 20 anos atrás quando a gente de fato teve o apagão ou o racionamento para hoje é que hoje a gente tem justamente a opção da energia solar. De todas as fontes de energia é a única que você em questão de semanas consegue produzir energia e como eu disse de forma muito modular. Apesar do problema de planejamento e apesar de tudo que a gente está enfrentando a gente está em uma situação muito pior se não fosse a energia solar e a resposta da segunda parte da pergunta que imagino que seja bom, e o que fazer no futuro para evitar isso é justamente encorajar as pessoas não preciso nem falar a palavra incentivar é encorajar as pessoas a investirem o seu próprio recurso o seu próprio dinheiro em geração própria de energia que é bastante factível é bastante viável sem precisar de dinheiro de governo sem precisar de dinheiro público e neste setor o governo incentivar significa não atrapalhar e a grande barreira que a gente tem hoje em dia na verdade são as concessionárias de energia que não tem conseguido responder na velocidade que a gente precisa então vamos falar de fonte solar provavelmente quando a gente sai de hidrelétricas e sai de termoelétricas também que a gente está dependendo muito acho que a principal diferença ali para a matriz hidrelétrica é que energia solar é intermitente a fonte então a geração ela não é constante ao longo do dia em certos horários simplesmente não tem sol e mesma coisa com energia eólica vai ter a piadinha de estocar vento mas tem horários durante o dia que os ventos são mais fracos que em outros então a gente vê que essas fontes alternativas tem uma certa desvantagem e aí eu queria entender essa questão da intermitência quanto que ela diminui a capacidade da fonte solar de gerar energia e como que a gente faz quais são as estratégias para aproveitar ao máximo esse tipo de fonte de energia apesar dessas limitações que a gente conhece a vantagem da energia solar em relação à energia eólica é que ela é previsível você sabe exatamente que horas vai ter sol e que horas não vai ter sol ao contrário do vento que você é muito mais aleatório e a única vamos dizer assim mais intermitência desse ponto de vista é quando passa uma nuvem em cima da usina solar mas a usina a energia solar tem um outro de característica interessante que justamente por ela ser muito modular ela acaba sendo muito bem espalhada pelo país e a não ser que você tenha uma nuvem estilo Independence Day chegando em cima do Brasil você não vai ter todas as usinas solares parando de gerar ao mesmo tempo a não ser que você tenha um eclipse também você ficar sem sol em Franca em Ribeirão Preto em Belo Horizonte em Fortaleza em Recife em Manaus em Brasília e tudo ao mesmo tempo não acontece então essa diversificação essa dispersão geográfica faz com que a energia solar quanto mais energia solar você tem mais espalhada você tem mais segura menos intermitente ela é no conjunto da obra exceto pelo que você já sabe quando nasce o sol quando o sol se põe e isso é absolutamente previsível e aí entra o grande barato da matriz hidrelétrica brasileira porque a gente consegue durante o dia gera solar segura a água no reservatório da hidrelétrica e à noite você usa a água da hidrelétrica então você consegue você diminui pela metade o uso da hidrelétrica e você compõe essa matriz de uma forma bastante complementar e bastante previsível muito mais previsível que qualquer outra fonte de energia então ela é a questão é que ela é diferente e isso é o que assusta as pessoas a forma de você operar um sistema com mais fontes renováveis ela é diferente do que você fazia antes mas ela especialmente no caso da solar ela é bastante controlável e aí vem a próxima revolução energética que é o armazenamento que são as baterias e assim como a energia solar há 10 anos atrás era considerada uma coisa de maluco de satélite da NASA de milionário de calculador escassos que a gente tinha na nossa mesa e hoje a gente vê em qualquer esquina praticamente da mesma forma as baterias vão se tornar assim e o grande direcionador desse novo mercado são os carros elétricos a indústria automobilística se eletrificando vai aumentar a demanda por bateria aumentando a demanda por bateria diminui o custo unitário e aí você consegue ter também as baterias estacionárias e aí se você juntar energia solar e óleo o que for mas não fala de solar com bateria a gente vai ver a mesma revolução no setor de energia que a gente viu no setor de telecomunicações não com celular móvel mas com smartphone que aí você muda completamente a filosofia de uso da infraestrutura de rede é que a questão da bateria também traz outras complicações a questão da a gente está falando de sustentabilidade aí bateria sempre levanta aquela questão de poluição dos componentes químicos isso já é um problema hoje quando a gente está falando de notebook de smartphone e no dia que todos os carros tiverem uma soalha inteira feita de bateria ou as paredes das casas tiverem também suas power walls suas baterias ali também para armazenar energia solar então aí meio que acaba trocando um problema por outro com a tecnologia que a gente tem hoje de química esse é um daqueles problemas que seguramente a tecnologia vai resolver vai endereçar é importante que você tenha mandatos claros e aí não tem jeito tem de ser governamental para garantir logística reversa para dar exemplo eu te garanto que no começo do século XX quando as pessoas andavam de cavalo e falavam de carro falavam assim pô mas carro tem aço o que você vai fazer com esse bando de aço vai encher de aço a cidade não vai ter que fazer ou pô as pessoas vão andar para cima e para baixo sentadas em cima de um tanque de um líquido inflamável explosivo maluquice as pessoas vão se explodir para cima e para baixo tanto que no começo para andar de carro você tinha que ter um cara na frente segurando uma bandeirinha vermelha para as pessoas não saírem da frente porque elas tinham medo de ser atropeladas ou de pegarem fogo e aos poucos a gente aprendeu a conviver com isso a tecnologia evoluiu a cultura evoluiu então essa incerteza que a gente tem sobre o que será o mundo depois das baterias é alguma coisa que a tecnologia vai resolver seja do ponto de vista de reciclagem seja do ponto de vista de gestão de risco de incêndio seja todas essas questões que hoje ainda parecem ser muito distantes da gente mas que seguramente a tecnologia vai resolver da mesma forma que a indústria automobilística resolveu o problema do combustível e antes disso resolver outros e outros problemas na humanidade agora a Susteras o Brasil já ultrapassou a marca de 10 gigawatts de potência instalada em energia solar e então a gente já está na 14ª posição entre os países com maior capacidade nessa fonte então isso já mostra que tem crescido o interesse os investimentos nessa matriz energética e ao mesmo tempo a fonte solar ela só representa 1,8% do total da matriz elétrica nacional então com esses dados aí eu queria entender quanto dessa energia produzida pela fonte solar vem da geração centralizada e quanto que vem da geração distribuída e aí eu queria que você já aproveitasse para explicar como é que funcionam esses dois modelos você que é um especialista nesse assunto é interessante você pode enxergar esse copo meio cheio meio vazio você diz o Brasil já está na 14ª posição do ranking eu diria para você o Brasil ainda está na 14ª posição do ranking se eu te falar que a gente está atrás do Vietnã você acreditaria? caramba o Vietnã é desse tamanho como assim? desse tamanho e com muito menos renda que o Brasil então isso é um sinal de que como a gente está ainda atrasado em relação ao mundo a nossa potência instalada e uma outra informação você falou 10 gigawatts de energia solar só para ter uma dimensão a usina de Itaipu tem 14 gigawatts então a gente está muito perto de ter uma Itaipu em energia solar e potência instalada a diferença é que Itaipu demorou dezenas de anos alguns milhares de não sei se milhares mas seguramente dezenas de acidentes de trabalho para construir aquela barragem sete quedas que foi apagada etc e a geração solar a gente de verdade a gente está em 10 gigawatts esse número aconteceu de 2017 para cá estamos com coisa de três anos e meio para chegar nesse número então é impressionante a velocidade como essa tecnologia entrou no Brasil e cresce cada vez de forma mais acelerada hoje a gente tem sim grandes números mais ou menos um terço um pouquinho mais de um terço da geração centralizada e um pouquinho menos de dois terços da geração distribuída a geração distribuída é o que a gente vê os painéis nos telhados das casas das pessoas das empresas e a geração centralizada são as grandes usinas e aí grandes eu estou dizendo são usinas de centenas de megawatts e aí para dar uma dimensão um megawatt de solar ocupa mais ou menos o tamanho de um campo e meio de futebol entre um e dois campos de futebol então estamos falando de usinas que ocupam entre 300 e 450 campos de futebol mais ou menos essas usinas centralizadas são usinas que vendem energia em leilão que vendem energia para os grandes consumidores grandes shoppings as grandes indústrias e a centralizada é a grande maioria são os telhados são sistemas pequenos residenciais comerciais espalados pelo Brasil inteiro e curiosamente qual é a cidade que na sua cabeça tem a maior potência instalada solar do Brasil deve ser alguma coisa muito absurda para você estar perguntando eu ia chutar alguma metrópole sei lá tipo São Paulo é também sei lá São Paulo ou pelo menos uma metrópole que tenha uma área maior alguma coisa assim na verdade é Cuiabá São Paulo não está nem entre os 10 maiores a cidade de São Paulo não é muito favorável para a energia solar a gente tem muito sombreamento e quem vive em São Paulo é a terra da garuba sabe que aqui não tem muito sol mas é de fato a primeira cidade Cuiabá no Mato Grosso segunda é Brasília e o terceiro lugar é Uberlândia em Minas Gerais aliás Minas Gerais é o estado com maior potência instalada de energia solar no Brasil que leva então por que as pessoas instalam Bom Minas Gerais é evidente porque enfim tem incentivos do estado tem benefícios de ICMS especialmente para as usinas distribuídas mas um pouquinho de maior porte que a gente chama de fazendas solares e também Minas tem uma característica interessante que o norte de Minas ele tem o sol do nordeste então você consegue fazer uma usina no norte de Minas naquela região das cachaças boas Januária Salinas tem bastante sol e você consegue gerar essa energia lá e consumir em Belo Horizonte em Triângulo Mineiro etc e São Paulo obviamente pela renda pelo tipo de perfil de cliente e o Rio Grande do Sul muito pelo tema da sustentabilidade são o pessoal do agronegócio mas são pequenos negócios que gostam de ter sua auto-eficiência energética gostam de garantir sua sustentabilidade ambiental não quer dizer que os outros também não tenham mas é um traço talvez um pouco mais marcante mas para dizer que por que as pessoas investem em energia solar por isso porque elas querem ter controle do custo da energia pegar em suas próprias mãos a responsabilidade por gerenciar o seu custo custo que está cada vez maior não tem dúvida um pedaço importante da nossa inflação que o Banco Central está sofrendo está subindo o Selic atrás do Selic por causa da inflação da energia então investir em energia solar é uma forma de controlar o seu próprio custo você sabe quando você vai pagar por ela o tema da sustentabilidade também muito da pandemia as pessoas ficaram em casa começaram a dar mais valor a valorização do imóvel as pessoas começaram a investir na sua própria casa e muita coisa bacana muito produto financeiro bacana que surgiu e que você substitui o que você pagava de conta de luz você passa a pagar no financiamento do seu painel solar então essa conjunção de fatores está levando a popularização e uma coisa interessante que também é um grande mito que a energia solar é coisa de gente rica mais da metade dos novos sistemas solares instalados no último ano já são de famílias de classe C e D justamente a gente tem conseguido popularizar e como eu disse a demonstração disso é o tanque então Cuiabá Brasil e Belândia Teresina é a quarta maior cidade de geração que está instalada no Brasil então todos esses mitos que isso é uma coisa de gente rica coisa exclusiva de fato vai se desfazendo à medida que essa energia essa fonte vai se popularizando se democratizando eu vi alguns dados recentemente que o custo mundial por watt na geração de energia solar ele já tinha ficado mais barato do que os outros dos outros modelos eu não tenho o número de cabeça agora mas faz uns seis meses pelo menos que eu vi essa comparação de alguns americanos que eu sigo que cobrem o setor e assim aí você falou tem a questão que no Brasil que a inflação subindo o dólar também disparando o custo de energia subindo também você consegue explicar para a gente mais ou menos como que está isso hoje aqui no Brasil por exemplo se eu quiser aqui comprar uns painéis fazer a minha geração distribuída aqui enfim montar alguns painéis aqui em casa eu sei que você já tem opções do tipo de leasing você vai pagando uma mensalidade em vez de você pagar para a conta de luz você paga para o painel para a empresa que forneceu o painel ali e eventualmente aquele painel se torna seu mas aí tem aquela conta que se fazia de que ter a durabilidade do painel que geralmente 10, 15, 20 não sei como é que está isso hoje também se você já puder explicar para a gente em termos práticos enfim mas dá uma pincelada geral assim de qual é o cenário hoje porque de fato estamos entrando numa crise então eu vi um dado até sobre o nível das bacias que em agosto de 2013 estava na casa dos 50% e já estava sendo alertado que ia ter uma crise hídrica lá de fornecimento e aqui a gente está em agosto de 2021 antes de entrar no verão e está em 31% que já é o nível que estava no meio da crise lá em 2014 então assim tem muita gente que deve estar pensando em instalar os seus painéis e aí com essa zona que está o Brasil de dólar de juros de inflação como é que quais seriam as opções está valendo a pena a resposta curta e grossa sim vale a pena e aí você tem como você disse alternativas então se você tem um dinheiro no banco e o banco não está gerando não está gerando juros nenhum e você tem a oportunidade de investir e você tem o seu imóvel próprio então vale a pena você investir num painel solar para a sua casa a sua pergunta é quanto tempo dura o sistema fotovoltaico dura 25 anos o fabricante do painel solar garante que daqui a 25 anos o painel vai estar produzindo pelo menos 85% do que produz hoje o que significa dizer que 25 anos em um dia ele não vai cair de 85 para zero então a gente não sabe quanto tempo de fato dura dura pelo menos 25 anos mas é possível que dure muito mais do que isso com uma boa manutenção cuidando direitinho é possível que dure bem mais do que em quanto tempo leva para ele se pagar na situação que a gente tem hoje em condições normais na sua casa sem instalar para a sua própria casa no seu próprio telhado obviamente depende da região quanto o sol quanto você paga no sistema qual a tarifa etc mas a gente está falando em média 5 anos nossa então se você tem o imóvel para fazer vale a pena fazer se você tem o imóvel para fazer mas você não tem o dinheiro como você disse você tem algumas opções muito interessantes bancos comerciais cooperativas de crédito que é uma realidade mais no interior do Brasil do que aqui em São Paulo embora a gente tenha visto essas cooperativas de crédito surgir agora também em São Paulo nas grandes cidades você tem fintechs fazendo modelos de financiamento bacanas de locação de equipamento bacanas fazem justamente isso você passa um tempo pagando o que você pagava na conta de luz pelo financiamento e depois disso é seu como se você trocasse o aluguel pela prestação da casa própria já morando nessa casa própria então você tem essa opção e também tem uma opção bacana que é o que a gente chama das fazendas solares a geração compartilhada que é para quem mora em apartamento ou mora em imóvel alugado que não tem não tem condições financeiras ou técnicas de colocar o painel solar no próprio telhado então essa modalidade você instala o sistema numa região rural mais otimizada e pela rede da concessionária você recebe esses créditos de energia solar na sua casa e abaixo da sua compra então você tem empresas Minas, São Paulo Distrito Federal enfim praticamente nos grandes estados todos já operando essa modalidade que é bastante interessante a única coisa que é importante dizer então é ótimo é fantástico eu recomendo muito obviamente estando da Bessolaro você não esperaria dizer uma coisa diferente disso só que só precisa lembrar o seguinte se tiver pagão acabou a luz da rua a sua luz acaba também a não ser que você invista no sistema com baterias que ainda é extremamente caro ainda não é realisticamente falando não é viável ainda talvez seja daqui a 3, 4 anos mas isso é um ponto que eu acho que muita gente ainda não entende aqui do Brasil por que que acaba? eu não tenho o painel ligado na minha rede? eu não uso a energia do meu painel? é, o painel ele gera para o painel gerar energia ele precisa do sinal externo da tensão externa para ele poder poder gerar em não tendo tensão externa ele para de gerar até por uma questão de segurança existe uma norma no Brasil que você não pode gerar energia se você estiver conectado na rede a não ser que você tenha a sua própria bateria e você se desconecte e aí você pode usar o seu próprio sistema com bateria mas essa é uma realidade vamos dizer nos próximos 4 anos então daqui a 4 anos a gente volta a conversar e tenho certeza que a gente vai ter novidades inclusive de usar o seu próprio carro para ser a sua bateria de casa umas soluções bem bacanas rolando no mercado sendo desenvolvidas tudo seria muito mais fácil se a gente pudesse transformar nosso telhado em um monte de calculadora solar porque daí não teria problema de ficar gerando tensão para o negócio funcionar e tal mas vamos lá vamos falar de regulamentação porque agora em agosto a Câmara votou o marco legal da geração distribuída e é importantíssimo para o Brasil por causa da segurança jurídica e até porque até então não existia nada nenhuma regulamentação tinha as resoluções da ANEEL mas de resto pouca coisa sobre o assunto você pode explicar para a gente quais são os principais pontos desse marco legal como que ele muda as regras e se ele pode também contribuir para crescer o uso de energia solar junto ao público A gente conseguiu depois de muitos anos batalhando esse assunto que o marco legal da geração distribuída da geração troca de energia de fato fosse criado você bem disse hoje a regulamentação ela é com base em uma resolução da Agência Nacional de Energia Elétrica ANEEL que poderia do a noite para o dia mudar tudo e enfim mudar todas as condições de mercado eu diria até que essa foi a grande motivação para a Câmara dos Deputados acelerar esse assunto porque a ANEEL não sei se a palavra ameaçou é a mais adequada mas ela colocou uma minuta em que ia mudar significativamente o mercado muita gente chamou de taxação do sol e que a ideia é que você quando você gerasse sua própria energia a cada 100 kW que você gerasse e injetasse na distribuidora você só ia pegar de volta a 43 os outros 57 kW iam ficar para a distribuidora para remunerar lá a infraestrutura dela e pegar as contas dela enfim e você investiu 100 mas só você ia poder se beneficiar de 43 e obviamente a gente foi para o Congresso e conseguiu esse projeto de lei então ele está aprovado na Câmara dos Deputados ainda falta aprovação no Senado pode ser que se mudar no Senado pode ser que tenha que votar para a Câmara se não vai para a sanção presidencial enfim aquele rito de Congresso que a gente mais ou menos conhece mas em linhas gerais eu diria que ele tem três grandes aspectos o primeiro aspecto é garantir a proteção para os pioneiros o Brasil tem um sério defeito um sério problema de que até o passado é imprevisível e esse projeto de lei endereçou esse ponto dizendo que olha quem já investiu quem já tem o sistema vale a regra atual até que você tenha amortização do investimento se tomar uma decisão numa situação não faz sentido mudar a regra do jogo no meio do jogo o segundo aspecto é que olha nós vamos criar uma regra nova mas essa regra nova não vai entrar do dia para a noite então tem uma regra de transição para que essa regra nova vá entrando aos poucos para que o mercado vá se adaptando vá se acostumando e vai criando essa nova referência de como vai funcionar o mercado e o terceiro ponto é que a tarifa que vai ser cobrada de quem tem geração solar e injeta a energia na rede da concessionária não vai ser aqueles 57% malucos iniciais mas também não está dizendo na lei qual vai ser o número a lei diz o seguinte olha o Conselho Nacional de Política Energética que é um órgão colegiado formado por vários ministérios Ministério de Minas e Energia Ministério da Economia enfim um montão de ministérios vão discutir como garantir que os custos e os benefícios da geração distribuída são corretamente quantificados para que a tarifa final seja neutra quer dizer nem tenha nem o consumidor que não tem geração solar subsidia quem tem e nem vice-versa nem quem tem pague tanto que acaba subsidiando quem não tem então qual é o valor de ser cobrado e é isso que o projeto de lei determina a gente acredita que o grande mérito desse projeto de lei do ponto de vista de atrair mais investimento é justamente dessa segurança jurídica especialmente vamos dizer para os investidores mais institucionais e é importante especialmente o Brasil precisa de energia mas o Brasil também precisa de emprego o Brasil também precisa de investimento então esse é um projeto de lei que em de fato destravando esse mercado de fato dando essa segurança jurídica você consegue o jogo de nove pontos nem de seis pontos de nove pontos você consegue ter mais energia ter mais emprego ter mais arrecadação porque à medida que você tem mais investimento você tem mais arrecadação sem precisar de um centavo de dinheiro do governo sem precisar de um centavo de dinheiro público acho que é tudo que o Brasil precisa em condições normais ainda mais nessa situação pós pandemia bom Susteles e aí o Brasil assim como vários outros países do mundo ele tem esses objetivos a médio e longo prazo para geração de energia limpa e renovável e também para a diversificação da matriz energética como um todo como a gente está falando a gente é muito dependente ainda de hidrelétrica e quando dá problema ativa uma fonte que é muito poluidora e por exemplo o ministro de minas e energia Bento Albuquerque afirmou que até 2030 25% da matriz brasileira deverá ser limpa e a energia solar entra como um componente importante nesses projetos para o futuro agora quando se trata de atingir esses objetivos alguma das duas modalidades que a gente comentou essa centralizada ou distribuída é mais efetiva para a gente conseguir chegar nessa meta e também o que a gente pode pegar de exemplo de outros países como é que tem sido essa adesão à energia solar você citou aí alguns casos mas quais são os exemplos que você acha que faz sentido para o Brasil se basear assim o que vale dizer em política energética as opções nunca são uma coisa ou outra a gente sempre precisa de diversificação a gente precisa de uma coisa e outra então a gente precisa de solar precisa de eólica precisa de biomassa precisa de hidrelétrica então todas as fontes limpas são bem-vindas posso dizer que a gente não precisa de carvão a gente talvez não precise de gás natural e se precisar vai ser muito marginalmente até porque vale o parênteses importante o zeno termoelétrico também precisa de água para refrigerar para fazer vapor para gerar então não é como se a termoelétrica resolvesse completamente com a água já a solar tem que precisar de água então a resposta é a gente vai precisar de todas as fontes especialmente no Brasil se a gente voltar a crescer a economia no ritmo que a gente gostaria que ela volte a crescer a gente vai precisar de muita energia e só uma das fontes não vai dar conta você vai precisar de todas as fontes para ajudar a sustentar a gente tem alguns exemplos muito bacanas eu gosto muito do exemplo da Califórnia é um estado que sofreu uma crise energética importante no começo do século e desde então eles vêm trabalhando para diversificar a matriz e lá eles têm coisas interessantes inclusive coisas bastante vamos dizer extremas que é obrigar que todo novo da nova construção tem que ter geração solar acho que tem aspectos interessantes não sei se a gente deveria ou não copiar isso no Brasil mas acho que tem um aspecto interessante para a gente olhar a Austrália é um exemplo fantástico também é a realidade em que eles estão e a Austrália é muito também na modalidade mais distribuída em que você tem essa capacidade de produzir de sustentar o consumo de energia com base na geração solar distribuída e tem uma característica importante que como a Austrália é o Brasil e é diferente dos países europeus e de alguma forma na Califórnia que o pico de consumo de energia na Europa e em alguns Estados Unidos é no inverno que é a carga de calefação já no Brasil e na Austrália o pico do consumo é no verão por causa da carga de ar-condicionado e é justamente quando a gente gera mais energia solar então eu diria que essa correlação entre geração solar e consumo ela é muito favorável no mundo todo interessante isso isso é no Brasil e na Austrália na Europa é o contrário o pico da geração é no inverno por causa da calefação por isso que lá o valor da energia solar é diferente do valor da energia solar mas lá quando eles mais usam o pico do consumo também é no inverno? na Europa é no inverno no Brasil e na Austrália é no verão é no verão às duas da tarde é carga de ar-condicionado que é quando a gente mais gera energia solar também então o fator de correlação entre geração solar e consumo no Brasil e na Austrália é positivo é muito positivo então isso é muito favorável porque todas as críticas que o pessoal faz ah, mas a geração solar não gera na hora de pico na hora que mais precisa porque elas estão na cabeça o horário de pico dos anos 80 dos anos 70 que era às seis horas da tarde que é quando as fábricas produziam que é quando as pessoas acendiam a luz em casa quando as pessoas tomavam banho e hoje em dia primeiro que a iluminação já é muito mais eficiente que era antigamente o Brasil tem se desindustrializado então o consumo tendo muito mais para de serviços então os escritórios as lojas os shopping centers o consumo é de fato às duas da tarde então a energia solar gera justamente na hora que tem mais consumo isso é muito favorável e esse é o caso da Austrália então acho que tem bons exemplos internacionais a gente gosta de falar do exemplo da Alemanha que a melhor irradiação solar da Alemanha é pior do que a pior irradiação solar do Brasil então não faz sentido a Alemanha estar mais avançada que o Brasil em termos de energia solar mas eles começaram antes então a gente tem eu acho que acho que vale mais a gente se espelhar em Austrália e Califórnia mas a verdade é que em termos de política energética cada geografia tem sua própria peculiaridade e o grande barreiro o grande desafio para a gente convencer os formuladores de política enfim em relação a energia solar é o lobby do status quo então você tem as empresas de distribuição de energia elétrica que obviamente perdem receita com a geração solar você tem os investidores em geração termoelétrica e gás natural colocaram lá na medida provisória da Eletrobras o gás natural que não tem nada a ver com o assunto mas eles têm o lobby tem a presença forte já que a grande barreira é o status quo como sempre é sempre uma nova tecnologia o Uber brigou com o taxista e assim sucessivamente essa é a grande resistência e também um pouco de mudança de cultura quer dizer é uma nova realidade você sai do mundo que você tem grandes usinas centralizadas para ter as distribuídas e que a gente vai ter que se adaptar sem como antigamente eram grandes mainframes os bancos se adaptavam grandes mainframes e a gente mudou para computação distribuída PCs hoje o celular tem mais poder computacional do que um grande mainframe de banco dos anos 70 provavelmente é a mudança de paradigma que a gente vai viver infelizmente no mundo da energia as mudanças de paradigma elas tendem a ocorrer quando a gente tem grandes crises então é um risco de apagão um risco de racionamento que faz a gente acelerar a urgência de aceitar novas tecnologias e é mais ou menos um pouco que a gente está vivendo hoje então felizmente a gente tem a opção da energia solar e eu acho que a gente tem conseguido sensibilizar muito os formuladores de política de Brasília e principalmente a opinião pública e de fato é um mercado que só tende a crescer e de forma bastante democrática bastante popular vamos falar de custo e de preço susteras porque tem uma questão meio preocupante e talvez engraçada sobre a energia solar porque até pela especificidade dela de meio dia por exemplo você tem aquele pico de geração de energia solar e aí o preço da energia solar no atacado ela vem caindo desde 2014 inclusive já caiu cerca de 37% de acordo com um centro de pesquisa ambiental na Califórnia isso está sendo um motivo de preocupação para algumas empresas existe a questão da deflação do valor solar que é quando meio dia pico de geração de energia o custo vai caindo e aí eu queria entender como é que você vê essa questão quer dizer as empresas elas podem acabar deixando de investir em energia solar porque não vai valer tanto a pena financeiramente é a gente isso é direto por causa de mercado o mercado vai buscando novos equilíbrios tem um fenômeno curioso por exemplo na Europa que em dias de muito sol e muito vento o preço fica negativo o que quer dizer preço negativo você recebe para consumir energia na verdade a gente viu isso durante a pandemia em algumas commodities justamente porque tinha pouca demanda muita oferta e aí o preço vai negativo e qual que é o efeito prático disso é que o mercado se desenvolve para ter soluções para aproveitar ou na linguagem do seu economista arbitrar em cima dessa variação de preço e a resposta é armazenamento então à medida que a tecnologia de armazenamento se desenvolve e essa volatilidade essa sinalização de preço faz com que o investimento e o armazenamento fique ainda mais atraente e aí de alguma forma quando você coloca essa dinâmica o armazenamento vai modular essa volatilidade de preço assim como o armazenamento de café modula a volatilidade do preço do café o armazenamento de soja modula a velocidade do preço do soja então o armazenamento de energia vai ajudar a modular aí você vai me dizer pô mas o armazenamento de energia você falou agora pouco que a coisa é para daqui a 4, 5 anos é mas esse a gente chegar num ponto que a gente tem tanta energia solar que o preço também vai demorar mais uns 4, 5 anos não vai ser do ano a gente não vai sair de menos de 1% perto de 1% da energia para mais do que de 10% da energia em 4, 5 anos se a gente conseguir chegar a 5% está ótimo e ainda assim a gente está longe de ser capaz de mover preço com 5% da matriz então essas coisas vão se desenvolver e vão evoluir ao mesmo tempo de tal forma que a gente vai criar uma nova realidade de mercado que vai se acomodar interessante que você citou o exemplo da Europa que em 2017 eu visitei o centro de operações da Enel em Madrid na Espanha e aí eles levaram a gente para conhecer todas as iniciativas de parte solar também levaram a gente no centro de controle então tinha aquele mapa de toda a rede ali na Europa inteira e aí explicaram para a gente eu não lembro muito bem os detalhes mas eu lembro que tinha uma dinâmica similar ao que você estava falando que é durante o dia um certo país comprava toda a energia produzida ali e durante a noite a situação se invertia e comprava de volta por conta da característica da matriz de cada país ali então é engraçado que tipo assim a gente não tem uma bateria de fato não tem isso mas existem dinâmicas no mercado mesmo que funcionam mais ou menos como isso então quando você falou das commodities ela chegou a ficar negativa para quem não acompanhou ano passado justamente porque num certo momento ia ficar mais caro você bancar o armazenamento do que de fato jogar fora aquilo e isso acontece com tudo também talvez no momento que a gente tenha um custo com baterias e esteja sobrando energia armazenada ou nesse futuro sei lá que a gente é otimista que aconteça onde a gente possa usar a energia solar durante o dia e aí os rios das hidrelétricas virariam as baterias naturais seria mais ou menos essa dinâmica o segredo é diversificação eu trabalhei por 4 anos e meio no centro de operações do sistema elétrico lá na Inglaterra na empresa chamada National Grid e na época a gente estava vendo o crescimento das eólicas na Escócia e a pergunta é se a gente vai ter novos investimentos a gente não eles investimentos em eólica na Escócia como é que você mantém o sistema a resposta é fazendo interligação para o continente então você usa e aí o fuso horário ajuda muito que o pico da demanda na Alemanha é diferente do pico da demanda na França que é diferente do pico da demanda na Inglaterra e aí as interligações o excesso de geração de um país vai para o outro depois volta e aí quanto mais complementariedade de fontes de energia e complementariedade de perfil de consumo Markowitz já dizia teoria do portfólio menor é a volatilidade global e aí justamente esse é o barato entre eólica solar hidrelétrica falando do Brasil agora da dispersão geográfica que eu falei mesmo para a energia solar a mesma dispersão geográfica de consumo a gente também tem 3, 4 fuso horários no Brasil então você tem a mudança de perfil de consumo vai mudando ao longo do dia então a gente tem a vantagem de ser um país continental de fato a gente tem essa diversidade então precisa de investimento em transmissão para complementar precisa de investimento em segurança energética e por isso que a geração solar obviamente olhando isoladamente uma casinha com um painel solar sozinho vai ter dificuldade de suprir sua própria demanda várias casinhas com vários painéis solares com várias outras fontes em conjunto quanto mais diversificado for mais uma fonte enriquece a outra de tal forma que a gente consegue rumo ao net zero é possível a gente chegar no sistema elétrico sem qualquer tipo de emissão com essa complementaridade mais armazenamento enfim e mais também o que a gente chama de resposta em demanda hoje o consumo de energia ele é passivo se você tiver equipamentos eletrônicos que conseguem controlar para dar um exemplo se você tivesse na sua casa um boiler para aquecimento de água e você quer tomar banho às seis da manhã tanto faz se a água foi aquecida às quatro e meia ou às cinco a resposta é se estiver ventando mais às quatro e meia esquenta às quatro e meia se estiver ventando mais às cinco esquenta às cinco obviamente que você não vai estar acordado às quatro e meia para decidir você precisa de tecnologia para resolver isso mas não é uma tecnologia complexo e é isso que quando a gente fala de digitalização do sistema elétrico é disso que a gente está falando é de fazer os equipamentos tomar essas decisões e aí tem a convergência com internet 5G você tem uma série de coisas que vão acontecer com a tecnologia que vão mudar radicalmente a forma como a gente produz e usa a energia no Brasil e no mundo eu não poderia deixar esse papo aqui terminar sem te fazer uma pergunta porque os nossos ouvintes são extremamente tecnológicos eles acompanham a gente está falando de baterias tenho certeza que muita gente já está pensando ali na Powerwall nos carros da Tesla e recentemente ano passado fez muito sucesso no Netflix um documentário do Bill Gates queria saber se você assistiu também porque em um dos episódios o Bill Gates tem muitas iniciativas para tentar diminuir poluição redução de carbono mas uma das iniciativas dele é a questão do reator que ele tem o projeto e que da forma que foi retratado no Netflix no documentário é um milagre porque um reator que o risco de ter acidente nuclear ele é quase nulo pelo que eu entendi quase nada ele utiliza o material que já é dejeto das usinas de nuclear então é um material que já é menos perigoso apesar de ainda ser perigoso mas você tem esse ponto positivo de você ainda gastar esse material que estaria lá acumulando e tendo algum risco iminente que pode acontecer a qualquer momento algum acidente então assim só para a gente finalizar porque a gente está falando muito da solar e interessante você ter citado até a teoria moderna do portfólio quando a gente está falando de gerenciamento de matriz energética achei muito interessante essa relação que eu sempre estudei isso como carteira de investimentos eu nunca pensei para a energia elétrica também mas se isso for real for viável seria uma opção muito interessante até dizem que a energia nuclear ela é a mais limpa porém ela tem esse risco do acidente então assim olhando para outras matrizes o seu olhar de especialista o que você consegue apontar também outros caminhos que viabilizem esse futuro mais sustentável porque cada vez mais a gente vai ver dispositivos eletrônicos a hora que os carros elétricos começarem a rodar então a demanda por eletricidade vai explodir mais ainda então esses caminhos aí é real? é algo factível? ou é só ficção científica? coisa de documentário mesmo? essa é uma pergunta que se eu soubesse a resposta estaria bilionário como o Bill Gates ou talvez mais do que ele e assim a energia nuclear é um assunto super controverso e eu diria que pré-Fikushima foi uma realidade pós-Fikushima foi uma outra realidade a gente fala do Energiewende na Alemanha como a sociedade alemã acertou inclusive voltar para o carvão porque não estava disposta a ter nuclear enfim muito em função de Fukushima e tem gente que fala que morre por ano mais passarinhos comidos por gato do que pessoas jamais morreram por energia nuclear gente queria saber de onde vem essa métrica como eles coletam esses dados e aí quer dizer os microreatores são uma possível solução tecnológica? são assim como o hidrogênio é uma possível solução tecnológica e a gente pode também gastar mais um programa inteiro para falar sobre hidrogênio hidrogênio verde pode falar sobre captura de carbono a gente pode falar sobre novos materiais que a gente nem conhece que estão sendo desenvolvidos na academia seja para produção de energia solar seja para geração de energia tem geotérmica que é importante você tem energia das marés você tem campo que pode ser importante então você tem o mundo da energia ele está em aberto e como eu disse a solução ideal do mundo da energia não é uma única fonte é a complementaridade dessas fontes então você tem toda a razão a gente vai precisar de muita energia por causa elétrico eletricação maior da vida das pessoas você pensar se o Brasil tem pobreza energética em relação ao mundo você imagine o potencial de consumo de energia que você tem no continente africano ainda mesmo na Ásia mesmo no interior da China interior da Índia você tem ainda muita gente sem acesso a energia ou com acesso muito pouco muito escasso então toda solução tecnológica vai ser bem vinda eu sou menos radical em relação a ser a favor ou contra meu maior radicalismo tem mais a ver com carvão eu acho que ele é muito ruim para o microambiente local pelos particulados embora você tenha tecnologia de limpeza disso mas enfim acho que tem soluções mais inteligentes que o carvão a gente está no século XXI é porque já existem já existem soluções acessíveis solução da revolução industrial no século XIX no século XXI a gente usa a solução no século XIX mesmo o gás natural a solução do século XX então no século XXI acho que a gente tem espaço para outras fontes mais interessantes o grande problema da nuclear é que a gente a pergunta é qual foi a última vez que foi desenvolvido e produzido um reator nuclear dentro do escopo dentro do custo dentro do prazo previsto e de fato a gente não viu a evolução da indústria nuclear ela sofre um pouco embora se tenha soluções militares os submarinos nucleares estão aí funcionando bem e talvez a resposta já seja conhecida os submarinos nucleares já estão aí talvez esses micro ou 14 sejam os submarinos nucleares usam a gente não conhece a tecnologia está lá secreto para os militar americanos mas pode ser que seja uma das soluções não sei se vai ser a solução definitiva acho que não tem solução definitiva acho que vai ser uma das muitas soluções que a gente vai usar para abastecer o planeta daqui para frente idealmente de forma bastante sustentável acho que essa tem que ser a lição a gente tem que ser capaz de usar os recursos que estão à nossa disposição sem depressioná-los para garantir que as próximas gerações não paguem o preço que a gente tem do mesmo jeito que hoje a gente está pagando o preço das gerações passadas ou seja enquanto estamos aqui vamos comprar a placa solar que é mais fácil está ali acessível para todo mundo e a gente vai vendo o que de novo aparece também e usar a energia de forma muito eficiente acho que tem um lado importante sabe que é a gente também pode falar um programa só sobre eficiência energética que é importantíssimo tem o fenômeno da energia solar tem o fenômeno que a gente chama de efeito rebote quem instala painel solar acha que a energia é de graça começa a desperdiçar então a gente chama no mercado de energia de megawatt em vez de ser megawatt que é a energia não consumida a energia mais barata é aquela que não é de fato produzida e a gente vê eficiência energética como um outro vetor importante do futuro da energia então acho que dá para fazer muito, muito, muito conversa sobre o futuro da energia e eu tenho certeza que se a gente gravar e daqui a alguns anos voltar a escutar a gente vai dar risada das bobagens que a gente falou e talvez a gente alguma coisa acerte que bom, né? está evoluindo rápido isso é um sinal bom então é isso vamos chegando ao final de mais episódio do Tecnocast e aí qual é a sua experiência com energia solar né? aposto que muitos ouvintes do Tecnocast já devem ter algumas placas instaladas enfim podem compartilhar um pouco com a gente como é que foi feito se fizeram há muito tempo se contrataram há bastante tempo se compraram as placas há muito tempo ou se foi recente conta um pouquinho para a gente aí lá na comunidade.tecnoblog.net ou pelo e-mail tecnocast.tecnoblog.net se quiser continuar o papo com a gente nas redes sociais em todas eu sou arroba mobilon e arroba paulo riga este Tecnocast foi produzido pelo Josué de Oliveira editado pelo Ariel Libório e a arte da capa é do Vitor Padua a gente fica por aqui voltamos com outro episódio semana que vem até lá tchau 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 Tchau